Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here e hoje vou mostrar para vocês uma kitnet imobiliária da próxima PUC. Tem cama de casal e mais uma de solteiro, tem armário, televisão, cozinha com fogão e geladeira, mesa, ar-condicionado. E aqui é o banheiro, banheiro com box de vidro. Um espaço bem legal e está prontinho para morar.